É porque a Polícia Federal considera já ter provas suficientes para concluir a investigação que apura a venda de presentes recebidos por Jair Bolsonaro entre 2019 e 2021, quando ele era presidente da República. Esses presentes teriam sido desviados do acervo presidencial e negociados em lojas especializadas em joias nos Estados Unidos por aliados do ex-presidente. Bom dia senhoras e senhores, hoje é 20 de junho de 2024, são 8 horas da manhã. Antes de começar eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. O que falta para Bolsonaro ser denunciado? Nada. Bolsonaro na prática já está denunciado. Vamos entender. O que vem a seguir é o trâmite burocrático da denúncia que a Polícia Federal já fez e sem alarde contra Jair Messias Bolsonaro. Na tarde de ontem, inúmeros sites repercutiram como foi que Bolsonaro recebeu o dinheiro da venda de joias que ele mandou assessores roubarem para ele. A informação veio do último depoimento do caso das joias, o de Mauro Cid e do pai, que a Polícia Federal acaba de denunciar que também vai ser indiciado, o que viola o acordo com Mauro Cid, mostrando que ele está sofrendo uma retaliação por ter omitido da Polícia Federal nova joia que acaba de ser encontrada. A rigor, Bolsonaro já está denunciado pelo roubo de joias. O relatório da PF será entregue ao ministro Alexandre de Moraes a qualquer momento e então ele analisará o processo e escreverá determinação para que a Procuradoria-Geral da República analise o material e decida se oferece a denúncia contra Bolsonaro. Não haverá cerimônia nem operação da Polícia Federal. A denúncia já está feita, não há dúvida disso e só o que falta é a conclusão do documento denunciante, que terá milhares de páginas e que o relator do caso no STF terá que ler para formular a sua denúncia, entre aspas, ao PGR, o que vai demorar diversos dias porque o material, segundo nós apuramos, tem milhares de páginas. Só o que falta é anunciar que mais esses trâmites burocráticos serão feitos. Salvo alguma dúvida que o PGR manifeste, ele denunciará Bolsonaro ao STF e este terá que responder se aceita. Tudo isso, porém, é mera burocracia envolvendo um processo penal que já está pronto e vai começar a tramitar nos próximos dias. Na verdade, provavelmente no mês de julho, mas como o STF vai entrar em recesso parlamentar, tudo isso vai ser trabalhado em off, não oficialmente. Bom, aqui você vê um jornal, um site bolsonarista, chamado Jornal da Cidade Online. É um dos poucos sites bolsonaristas que não teve grandes problemas com a Polícia Federal, com o STF. E a manchete é muito representativa. Diz o seguinte, Mauro Cid diz algo que pode atingir Bolsonaro em cheio, mas a verdade logo vem à tona. Quer dizer, eles mesclam notícia com messianismo. E aí vem o texto. Nesta quarta-feira, 19, uma nova informação afirma que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, disse à Polícia Federal que teria entregado uma parte do dinheiro da venda das joias em mãos ao presidente durante uma viagem oficial à Nova Iorque. Vale ressaltar que na quarta-feira foi o dia seguinte ao depoimento de Mauro Cid e da Polícia Federal. O último depoimento dele e do pai. Prossegue o Jornal da Cidade. Segundo Mauro Cid, os recursos teriam sido... Quer dizer, aí você vê que é uma coisa inerente ao bolsonarismo, que não sabe nem escrever. Nada de concordância verbal aqui. Segundo ele, os recursos teriam sido entregues em espécie em setembro de 2022, quando Bolsonaro estava na cidade americana para fazer aquele que seria seu último discurso como presidente brasileiro na Assembleia Geral da ONU. Porém, o advogado e assessor de imprensa de Bolsonaro, Fábio Van Garten, disse que o ex-presidente nega com veemência ter mandado vender ou recebido o dinheiro da suposta venda de joias. Para Van Garten, Mauro Cid foi pressionado a fechar o acordo de delação premiada com a Polícia Federal porque estava preso à época sem poder receber familiares. Cid recentemente estava detido após a revelação de gravações nas quais ele afirma que a Polícia Federal o pressionou para avaliar a narrativa. No mesmo áudio, ele criticou a conduta de Moraes em relação aos inquéritos sigilosos, afirmando que o ministro já possuía a sentença pronta. O tal Jornal da Cidade só esquece de informar aqui que o Mauro Cid confessou depois que tinha mentido, que foi só um desabafo e que ele nunca foi pressionado. Mas vamos em frente. O Mauro Cid, conforme eu já disse, teve divulgada ontem a informação sobre si de que relatou no depoimento que ele fez à PF nesta semana que entregou o dinheiro das joias a Bolsonaro em Nova York. O Mauro Cid disse que a Polícia Federal disse à Polícia Federal que parte do dinheiro da venda das joias teria sido entregue em mãos a Bolsonaro em Nova York e essa notícia se espalhou na tarde de ontem como fogo. Muito bem, o que é que acontece? Ele deu mais algumas informações que não se espalharam e que saíram agora na manhã de hoje. O privilégio que o governo Bolsonaro negociou para o pai de Mauro Cid em Miami. O que é que ele negociou? Negociou condições de permanência nos Estados Unidos privilegiadíssimas, com imunidade, com passaporte diplomático, vistos que não precisavam ser renovados constantemente, etc. O pai do Mauro Cid trabalhava na Agência Brasileira de Exportações, a Apex. E o pente fino na empresa, feito pela Polícia Federal em Miami, encontrou status privilegiado ao escritório comandado pelo general Mauro Lorena Cid. O pente fino que a Apex está fazendo em sua representação em Miami nos tempos do governo Bolsonaro, quando o escritório foi comandado pelo general Mauro César Lorena Cid, encontrou o primeiro sinal de enroscos por ali. Sob o general, pai do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, cuja delação premiada implica Bolsonaro na negociata das joias do acervo presidencial e na tentativa de golpe de Estado, a Apex em Miami conseguiu o status de anexo consular, Miscellaneous Foreign Government Office, em inglês. A façanha jamais conseguida por qualquer outra representação da Apex no exterior foi negociada pelo Itamaraty de Bolsonaro com o Departamento de Estado dos Estados Unidos e a condição deu aos integrantes do escritório benefícios diplomáticos, como vistos de maior duração, entre outros. Não foi encontrada nas dependências da Apex nenhum sinal de nota técnica que tenha embasado o status privilegiado nem cópia do visto de trabalho concedido ao general Mauro Lorena Cid, pai do Mauro Cid. O militar investigado, nos casos das joias, não devolveu o passaporte oficial ao deixar a Apex. Bom, o que que acontece? A Polícia Federal não prevê novos depoimentos e foca agora na análise do material. Como eu disse, agora é a burocracia, a denúncia já está feita, o STF já está cientificado desse processo, é que quando se fala em fazer a denúncia, muita gente pensa que vai ter uma operação da Polícia Federal, carros da Polícia Federal chegando no STF com um baú reluzente de ouro com a denúncia da PF dentro. Não, isso vai ser transmitido por meio eletrônico, pela intranet que une esses sistemas, e na verdade a documentação física é só um detalhe formal que deve chegar também, tudo vai ser lido online, o que não quer dizer que o ministro não possa optar por ler o material físico, em papel. Mas, tudo isso é burocracia, a denúncia está feita, minha amiga, meu amigo, entenda, tudo isso que está vindo à tona, essa informação de ontem, que o Mauro Cid entregou o material, entregou o dinheiro das joias para o Bolsonaro em Nova York, essa informação veio da PF, é a PF que está informando tudo isso, inclusive isso aqui, a PF não prevê novos depoimentos, tudo isso está sendo informado à imprensa, pela polícia federal, a denúncia está feita, não tem menor sentido, alguém dizer que, ah não, eu só acredito quando eu ouvir a denúncia feita, você não vai ver a denúncia feita, a denúncia está feita, o que falta é a parte burocrática, porque são milhares de páginas, mas se a denúncia não fosse ser feita, a polícia federal não ia divulgar o que está divulgando, joias sauditas, a PF não prevê novos depoimentos, e está focando a análise do material, a polícia federal não prevê novos depoimentos no inquérito, e os últimos foram do pai do Mauro Cid e do Mauro Cid, e apesar disso, segundo fontes da investigação, os depoimentos de pai e filho, não foram as últimas peças para a finalização desse quebra-cabeça, teve mais coisa que nós vamos saber de mais alguns detalhes nos próximos dias, porque eles estão soltando a conta gotas, os investigadores dizem que nesse momento a PF foca na análise do material, que já foi aprendido, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, como documentos, notas fiscais, oitivas, informações das perícias nas joias, e outros elementos da investigação, uma nova oitiva, no entanto, só será necessária caso algum elemento surja durante a finalização dessas análises, conforme o Bracelete, que teria sido negociado por emissários de Bolsonaro. Os policiais já veem o caso na reta final, e devem concluir até o fim do mês, a documentação que vai ser entregue, e aí a formalização. O problema é que todo esse processo gera um nervosismo nas pessoas, as pessoas querem ver acontecer alguma coisa, mas já aconteceu, meu amigo, minha amiga, já aconteceu, a denúncia só está sendo, vamos usar uma linguagem, uma imagem simples, não é isso, mas é uma imagem simples, a denúncia está sendo datilografada, e é uma pilha, é uma pilha enorme de papel, que está sendo compilada, num documento que vai ser entregue. É isso, basicamente, e analisando, olha, essa nota aqui, mas essa nota diz aquilo ali, não, então vê lá a data da nota, e desse recibo, e desse fato, e aquela avaliação da joia, tudo isso é só detalhe, porque o X da questão está revelado nesta matéria aqui, olha, CID diz, a polícia federal que entregou o dinheiro de joias a Bolsonaro em Nova Iorque, e essa história desse tal jornal da cidade, de que o Mauro Cid foi pressionado, tal, a verdade logo vem à tona, isso é conversa, ele negou isso, negou, diante do seu advogado, ele fez a delação, minha amiga, meu amigo, acompanhado dos seus advogados, foi o interesse dele fazer, agora, o provável indiciamento do pai dele, e dele mesmo, significa que a polícia federal flagrou alguma mentira dele e do pai, bom, e a última tentativa desesperada, vocês já notaram que o Bolsonaro está quietinho, ele calou a boca, submergiu, você vê aí alguma foto dele em algum evento, que ele continua participando, mas ele está quietinho, ele sabe muito bem o que é que está acontecendo, e na verdade o advogado dele foi consultado pela imprensa sobre essa denúncia, e o advogado diz, ah, quem acusa tem que provar, as provas estão aí, você tem o número dois dele fazendo a denúncia, não é, e aí o Gilmar Mendes recebeu ontem um relator do PL que anistia os presos oito de janeiro, pedindo para o STF aprovar, esses caras estão malucos, eles vão lá, esse senador, ele conhece o Gilmar Mendes e foi lá tentar alguma coisa, esse sujeito, eu olho para ele, eu fico na verdade o deputado Rodrigo Valadares do União Brasil eu fico bravo porque eu lembro da atuação dele na CPI do deboche dele, agora está com a carinha mais séria, né, bom, vamos lá, o governo vê pressão do Campos Neto para nomear o novo presidente do BC, esse Campos Neto ele é muito abusado, ele é muito abusado, mas ele está indo longe demais, ontem à noite eu publiquei o seguinte, o que ele fez, foi improbidade administrativa, ele usou o cargo a posição de presidente do BC para pedir emprego para o governador de São Paulo, fé no diálogo, o governo escala mais um ministro para conversar com evangélicos que elevam o tom após derrota, o Silvio Almeida dos direitos humanos, mas não vai ser fácil, enquanto isso só vai acontecer no momento em que tudo que pesa contra o Bolsonaro vier à tona de uma vez só, porte de maconha, só faltam dois ministros do SCF para definir que as pessoas vão poder, que usam maconha, vão poder portar em pequena quantidade para consumo próprio, e só faltam a Carmen Lúcia e o Luiz Fux para votar nesse caso, isso vai ser uma lavada e vai anular qualquer decisão que o Congresso tomar no sentido de criminalizar qualquer tipo de porte de maconha. O STF retoma nesta quinta o julgamento sobre o porte de drogas para consumo próprio, e na verdade o Congresso pode fazer o que quiser, o que vale é o que o STF decidir e é uma medida que o mundo inteiro está tomando, gente, olha, não existe um país civilizado que não permite o porte da maconha para consumo próprio e cada vez mais países liberam o uso dessa substância porque ela é muito menos danosa do que o álcool e a única razão pela qual a maconha é proibida é uma questão ideológica, então há gente que tenta vender a tese de que o álcool é pior que a maconha, isso é uma palhaçada. Bom, a médica que atendeu o Bolsonaro após o atentado que é a Ludmilla Ajar, ela inclusive recusou um convite do Bolsonaro para ser ministra da saúde e isso foi em 2021 que ela recusou e ela foi uma das pessoas que atendeu o Bolsonaro logo após a facada, Ludmilla Ajar é uma das profissionais de saúde que cuidou de Bolsonaro após a facada em 2018 e contou detalhes como foi o atendimento ao então candidato, em entrevista ao Tabet do canal UOL Ajar ressaltou que foi como médica e cumpriu missão que lhe foi dada ela explicou que participou da primeira cirurgia logo após a facada cheguei em um momento em que o paciente estava sendo operado participei do final da cirurgia cuidei dele nas horas mais críticas e assim ele estabilizou a médica rechaçou as fake news divulgadas na época de que a facada seria uma invenção e disse é uma tristeza fazer isso porque nessas horas não há julgamento é um paciente que sofreu um atentado e ela foi convidada para ser ministra do Bolsonaro mas ela falou que não queria nada com o Bolsonaro na época ela deu essa entrevista ao Antônio Tabet que é também do Porta dos Fundos humorista ele tem um programa anual até muito bom por sinal e ela explica que não queria conversa com o Bolsonaro ele a convidou para ser ministra porque ela tem um largo histórico mas ela falou eu quero a distância dele mas a facada realmente houve Bolsonaro escolhe Avenida União Brasil para trocar o candidato do PL em meio a sondagens de Caiado em Goiânia esse vai ser o candidato da extrema direita em Goiânia Ronaldo Caiado Ronaldo Caiado disputou sua primeira eleição à presidência em 1989 contra Lula Collor Mário Covas e Brizola ele aparecia em um cavalo branco e chegou em décimo lugar Centrão e governo a favor a bancada evangélica contra o governo quer aprovar a volta dos cassinos no Brasil eu acho um erro mesmo com esse PM como vice o Nunes não está seguro os bolsonaristas querem mesmo é um marçal indiciado em vários crimes porque o perfil do bolsonarismo é se ligar a bandidos e por fim o metrô desiste de acabar com a gratuidade para os policiais o metrô disse que estava tendo está tendo muito prejuízo com um policial que não paga tem muito policial uma quantidade enorme de dinheiro que deixa de ser arrecadado para dar benefício porque só os policiais porque não os enfermeiros porque não tantos outros professores não tem metrô de graça isso precisa acabar no Brasil a previdência dos militares é diferente tudo é diferente para eles senhoras e senhores eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo